Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da sua síntese informativa. Temos destaques para lhe dar a conhecer nesta edição referente ao dia 1 de março de 2020. Após ter sido detido junto à fronteira com a Namíbia por suspeita de bula por defraudação, a assessoria do general explica que o réu Kangamba tem colaborado com a justiça angolana e tem pago uma dívida de suspeita a crime de bula e defraudação. Ainda nesta síntese informativa temos para si, o governo angolano vai impedir a partir do próximo 3 de março a entrada de todas as pessoas provenientes de países com casos autótonos do novo coronavírus Covid-19 tais como a China, Argélia, Coreia do Sul, Irã, Itália e Nigéria. O Serviço de Investigação Criminal da Província da Lunda Sul deteve este sábado em Saurimo uma candidata por suspeita de preenchimento de enunciados de testes da Série A naquela província. Já para os amantes do esporte, hoje, a partir das 20h, o Real Madrid e o Barcelona defrontam no estádio Santiago Bernabéu. Já sabe, ficamos por aqui e nós voltamos em próximas oportunidades para lhe dar a conhecer mais destaques.